Quando deixar o carro e utilizar scooter no dia a dia? E aí beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Bora comigo hoje de carro e a gente vai trocar uma ideia sobre isso Cara, na realidade se inscreve no canal se não for inscrito A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira falando sobre scooter E live toda terça-feira, 20h30, horário de Brasília E me segue lá no Instagram porque você me acompanha em tempo real Beleza? Mas o que é que eu quero falar hoje? O que é que acontece? Muita gente agora, você pode até estar me vendo de carro e falar Pô Rafael, você de carro? O que é isso? Você não fala tanto para deixar o carro e utilizar scooter? Sim, eu gosto muito de falar isso Mas é esse ponto que eu queria chegar hoje Eu gosto de mostrar que hoje a scooter Ela é o melhor veículo para mobilidade urbana Sim O que é que acontece? Eu fiz recentemente uma pesquisazinha aqui no canal Por sinal, vou deixar também aqui na descrição e no primeiro comentário Se você ainda não fez, quiser fazer Acho que ajuda muito aqui o canal Exatamente para a gente poder produzir conteúdo E esse vídeo aqui já foi baseado em cima da grande maioria do público aqui do canal Que eu vi nessa pesquisa A grande maioria, eu já pude observar aqui Tem carro Não tem scooter ainda E muita gente que está andando de transporte público Como Uber, ônibus, metrô Mas muita gente andando de Uber Depois eu até falo um pouquinho sobre um acontecimento comigo essa semana Mas vamos lá E aí eu disse Poxa, então muita gente ainda está no carro E precisa de um meio de locomoção inteligente Que no caso é a scooter Só que muita gente ainda tem aquele medo Poxa, será que a moto no dia a dia dá para ser usada? Será que não? A gente sabe que a moto é um veículo vulnerável Ela não é um veículo perigoso E muita gente diz A moto é um veículo perigoso Principalmente quando você vai conversar com seus familiares Ah, você chega em casa E diz a sua esposa Ou a sua mãe Ou o seu pai Vou comprar um scooter Vim lá no canal do Rafael Cantarelli Que é o melhor veículo para a gente se locomover Não quero mais perder tempo aqui no carro Vou comprar um scooter Meu camarada Aí começa uma batalha Que eu sei que é normal É natural As pessoas que gostam de você Elas têm medo Que aconteça alguma coisa ruim com você E com a quantidade de notícias que a gente escuta Ah, a moto é perigoso Fulano caiu da moto Fulano se estrupiou todinho ali Porque caiu da moto Só que aí você vai analisar Fulano caiu da moto Fulano estava utilizando os equipamentos de segurança? Não Fulano estava com a manutenção da moto em dia? Não Fulano estava pilotando de forma consciente? Não E aí você começa a ver Que não é a moto que é perigoso Eu bato muito nessa tecla aqui Você já deve ter visto eu falar muito sobre isso Porque a gente precisa conscientizar Todo mundo Que o perigoso é viver Eu estou de carro aqui hoje Pode acontecer um acidente comigo Agora se eu focar Minha condução Se eu na moto pilotar de forma consciente Claro Lógico, né? A gente nunca vai estar imune a nenhum acidente Mas a probabilidade diminui muito E aí Entra de novo Eu venho aqui no carro Muita gente pode falar Poxa, mas você fala dando de moto Que está de carro Galera, a gente tem que parar de polarizar muito isso Eu posso ter o carro E posso ter a minha scooter E eu utilizo a scooter Grande parte Eu acho que hoje eu uso 90% a 80% do tempo A scooter Certo? Que eu utilizo no meu dia a dia No meu trajeto diário Nos meus afazeres diários Agora hoje, exemplo Você deve estar vendo esse vídeo aí no dia de semana Mas hoje é um dia de domingo Hoje o dia não está muito bonito Naquele dia é nublado Domingo Não tem trânsito Eu que tenho a possibilidade de conseguir manter meu carro Eu mantenho o carro Então eu consigo sair com ele hoje E não é por causa que eu faço aqui um canal de scooter Que eu defendo muito essa bandeira da mobilidade Que eu vou abandonar Não é uma guerra Não é uma luta contra o carro O que eu gosto de mostrar aqui no canal É que a gente consegue se locomover De forma muito mais inteligente Muito mais eficiente Com um custo muito mais barato E isso É a fórmula ideal Eu gosto de falar O melhor dos dois mundos são Quem consegue manter um carro E consegue manter a sua scooter Para usar no dia a dia Muita gente está usando a seguinte fórmula Tinha dois carros em casa Vende um carro Mantenha outro carro E compra um scooter Por quê? Normalmente a pessoa Por exemplo Vamos botar um casal O marido Vai trabalhar na scooter A esposa de repente Leva as crianças no colégio E depois vai trabalhar Ou eu já vi casos Que acontecem Tipo O marido deixa as crianças no colégio Volta Com O carro para casa E os dois saem na scooter Porque Fica muito mais Econômico Fazer isso Então assim É o que eu gosto de falar muito Aqui no canal Cada pessoa Vai ter uma necessidade diferente Só que hoje A locomoção No dia a dia É o grande A chave aí Da Da dificuldade Que muita gente está conseguindo Ter Entendeu? E aí a gente precisa Bater muito nessa tecla E mostrar que sim Você hoje tem N scooters no mercado Para escolher Você tem Desde a baixa cilindrada Começando por uma 125 A uma 300 Que dá para você colocar no dia a dia Tem um vídeo meu recente Falando sobre isso Que hoje eu estou de 300 E coloco ela no meu dia a dia De forma muito tranquila Sem grandes problemas Então assim Gosto de falar bastante Tenha Em mente isso Sabe? Você está precisando Se locomover de forma inteligente Compre um scooter Agora Compre de forma Consciente Certo? Compre equipamentos de segurança De qualidade Compre um capacete bom Eu já indico aqui O capacete da Pius Então Faça seguro Da tua scooter Eu sempre bato nessas teclas E muita gente fala Ah Rafael Você pode estar fazendo isso Porque eles apoiam o canal Não De jeito nenhum Eu sempre bati na tecla É importante você ter seguro A sua moto Desde lá Do comecinho do canal Eu não era nem apoiado Com o seguro do Air Rollers E eu bati nessa tecla Porque velho Eu acho importante Eu sempre tive seguro Na moto Sempre tive seguro No carro Porque a gente sabe Que hoje em dia Não está de brincadeira A gente pode estar parado Num local Chegar o cara Para fazer um assalto E aí Você perdeu o teu bem Então assim Sabe? Eu acho que eu gosto De botar na ponta do lápis Você tem condições De manter a moto Com seguro Comprando os equipamentos Aí sim Se você ainda não tem Então segura um pouquinho Vai atrás disso Vai batalhar Para você entrar De forma consciente Entendeu? É isso que eu gosto De bater muito Nessa tecla aqui No canal E não é que a gente Vai abandonar O uso do carro Eu acho que o uso do carro Ele tem que ser equilibrado Utilizar como um dia de hoje Chovendo Domingo Não vai ter trânsito Vou dar uma voltinha De carro Tranquilo Não é errado Não é Porque muita gente Acha que isso Se você não Agora eu vou defender A bandeira da scooter Como mobilidade urbana Então ela tem que ser Só scooter Para todo lado Não galera O bonito da vida É exatamente isso A gente conseguir Equalizar Essa Nossa luta diária Beleza? Mas eu vou comentar Mais uma coisinha aqui Que é interessante Essa semana Eu fui para um evento Até essa semana não Semana passada Eu fui para um evento Do Google Se você não viu Lá no Instagram Então é porque você Não me acompanha lá Mas dá uma olhada Já me segue lá no Instagram Mas vamos lá E o centro de convenções De Pernambuco Fica a mais ou menos Uns 10 quilômetros Da minha casa Acho que mais ou menos isso Estava chovendo E eu fui de carro Ok Passei a tarde No evento Tarde e noite Quando eu fui sair Fui pagar o estacionamento 18 reais De estacionamento E olha que 18 reais Pode nem ser muito Principalmente para São Paulo Que eu já vi Uma vez na Avenida Paulista 35 reais 18 reais De estacionamento Aí eu peguei No mesmo momento Simulei no Uber Onde é que ficava O valor para casa Ficava exatamente 8 reais Então assim Cara Era muito mais lógico Se eu estivesse vindo De Uber Do que De carro Primeiro Ficou mais barato Se eu fosse Trajeto e de volta De Uber Tudo bem que aí tem Aquele negócio de Dinâmica Tarifa dinâmica Ele aumenta Mas vamos botar Pelo horário Que eu estava ali E ele deu isso Se fosse um pouquinho a mais Podia ser na tarifa dinâmica Lá se A tarde Quando eu fui Acho que eu fui De uma hora da tarde Podia ser um pouquinho mais Mas vamos lá Se ele empatasse Certo Só que eu tive ainda O custo do combustível Eu tive ainda O risco de acontecer Alguma coisa com o meu carro De repente eu podia Bater num buraco Já que estava chovendo Perder um pneu Eu podia de repente Me envolver num acidente Numa batida de um carro Podia levar uma multa Tudo isso A gente tem que computar Então era mais barato Até ter ido de Uber Então veja como Hoje o carro Ele está ficando Realmente Muito complicado De você utilizar ele No dia a dia Se você vai fazer Algum trajeto curto E você não tem ainda A escuta É melhor ir de Uber Do que tirar teu carro Da garagem Para procurar estacionamento E todos esses riscos Que eu acabei de falar Então a gente precisa Sempre Estar de olho E colocar tudo Na ponta do lápis Então hoje Eu começo a ser mais Consciente Depois disso Para começar a fazer Esse tipo de conta Será que vale a pena ir de carro? Hoje eu não estou conseguindo Ir com a minha escuta não É melhor ir de Uber De repente Entendeu? É isso que eu gosto Sempre de mostrar Aqui no canal A gente tem que procurar Formas hoje De mobilidade Que sejam inteligentes E eficientes E hoje eu digo Não tem como não falar Que a escuta É a melhor solução E aí ainda tem Um outro aspecto Que muita gente fala Poxa Rafael Mas você que É um apaixonado Pela escuta Adora viajar De escuta Eu não tenho ainda Essa paixão Mas é isso Que eu quero Mostrar a você Você Não precisa ter a paixão Pense na escuta Como uma forma Inteligente Como uma forma Que vai fazer Te economizar Tempo E dinheiro E eu gosto muito De falar nessa parte Do tempo Porque É absurdo O ganho de tempo Que a gente tem Quando a gente coloca A escuta Principalmente quando a gente Sai do carro Se a gente sai do carro Ou do transporte público Aí que meu camarada É absurdo Esse ganho de tempo Principalmente Por que? Exemplo Vou te dar um exemplo Hoje Que acontecia Eu saia de casa Para o meu trabalho Por volta das 6h50 da manhã Para chegar 8h Então eu demoraria Em torno ali De 1h10 Às vezes 1h20 Chegava um pouquinho atrasado Hoje eu saio Do mesmo trajeto Às 7h30 de casa Meu amigo Eu levo apenas Meia hora Num trajeto Eu trabalhava 1h10 A 1h20 Então veja Hoje eu consigo De repente Fazer uma academia Até um pouco mais tarde Eu consigo Se eu precisar Acordar um pouco mais tarde Ou Já começar A fazer alguma coisa Antes Sem precisar Correr Porque eu ia perder Esse tempo no trânsito Então tudo isso É que eu gosto de mostrar E você me acompanha No meu trajeto diário Você vê que é um trajeto Muito normal É um trajeto Que dá para você fazer Tranquilamente E você também Pode observar Ou se não Começa a observar A quantidade de carros parados Que a gente passa Nesse trajeto do dia a dia Então meu velho É como eu digo Não vamos abolir O carro não Mas vamos utilizar ele De forma mais Consciente Beleza? Então não quero me alongar muito Não para esse vídeo Não ficar Muito grande Mas a mensagem É essa Coloque um scooter Na tua vida Coloque de forma consciente Se você conseguir Manter o teu carro Mantenha Carro é legal Andar de carro É prazeroso Para mim é prazeroso Eu gosto de viajar Gosto de dirigir Então pra mim é muito prazeroso Mas carro hoje No dia a dia Infelizmente Não tem mais condições Nenhuma Beleza? Então galera Se inscreve aí no canal A gente tem vídeo De segunda a sexta-feira Falando sobre scooter Live toda terça-feira 20h30 Horário de Brasília E também Ah sim Se você quiser Comprar uma camiseta Tá lá A camiseta Do projeto Do Eu Amo Scooter Então www.euamiscooter.com.br Beleza? Então Muito obrigado Por ter acompanhado Mais esse vídeo E Tchau!